Música Fala galera, como eu estou contigo, aqui falando de tudo dessa vez por um vídeo pra vocês Muito divertido de um vídeo muito bacana aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, se inscreve no canal Ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque temos vídeo todos os dias, às 15, às 16 e às 18 horas aqui no canal Ok meu querido, minha queridora E bem gente, hoje estamos aqui pra ter um vídeo muito bacana, um vídeo muito legal de B10 Onde vamos testar qual que é o gigante mais poderoso de todos aqui, meuijão Opa meu parceiro, ding dong, ding dong, ding dong Faça suas apostas, suas apostas, ding dong, ding dong É, estamos aqui, ó caraca, os villagers estão vindo aqui mesmo para apostar Ah não, tá não, achei que eles ia vir postar, fala assim Não, não, vamos vir, vamos vir, vai, vai, faça suas apostas, cadê Eu volto no verozinho, eu volto no verozinho, eu volto no verozinho, meu parceiro Ah tá, então eu vou no vermelho, vou no vermelho Temos aqui, vem cá, vem cá, temos aqui, meu parceiro O Tottenham, é verdade, onde tem os Omelitrix, parceiro Temos aqui o Biomelitrix, temos aqui o Omelitrix Reverso Que é o Omelitrix do Albido, né, pra quem não sabe O Super Omelitrix aqui, Ultimatrix ali O Omelitrix Clássico e o Omelitrix do Ben 23 A gente vai testar qual que é o Omelitrix mais poderoso com o gigante É só o gigante que a gente vai testar aqui hoje, meuijão, tá ligado? Se o pessoal quiser, a gente pode assistir um vídeo testando qual que é o diamante mais forte Qual que é o chamos mais forte, qual que é o tal mais forte Qual que é o Omelitrix mais rápido e as paradas do tipo, beleza? Pode ser, por mim tá tudo bem, por mim, beleza Ok, então, vai, vamos fazer o seguinte aqui Vamos pegar aqui os Omelitrix, o meuijão tem aí os deles ali também, tá ligado? Os daqui já E vamos colocar aqui na nossa mão E meuijão tá game rule por garantia, porque eu acho que não tá ainda, tá ligado? Se não tiver... Ô, meu parceiro, mas eu já tinha feito isso aí antes Ah, o cara é um gênio, o cara é um gênio, o cara é um gênio aqui Vai, vamos começar aqui pelo clássico Vamos testar primeiramente os poderes, depois eu e meuijão Vamos fazer uma batalha entre os gigantes Para ver quem será o mais poderoso Sininho de novo Eu gosto do sininho, meu parceiro Vai, vamos vir aqui pelo primeiro gigante Que vai em 3, 2, 1 e... GIGANTE! Cara Qual que você virou agora, meuijão? Eu virei o gigante com o gigante Ué? Como assim, velho? É, eu usei o Biometrix aí eu fundi o gigante com o gigante Eita, nossa, tua cabeça tá mais estranha, velho Olha isso Esquisita Minha, ela tá de outra cor agora Cara, olha aqui, estamos aqui E nossos poderes são fortes aqui, você pode perceber Se eu tacar naquele Iron Goli, por exemplo Vai, vamos tacar nesse Iron Goli aqui Toma aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá POU! Acabei com ele? Não, eu até inclusive errei POU! 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 Cara, olha isso aqui O nosso ataque é assim Caraca, é uma história que eu tô pensando na verdade Porque... Não, apesar que você tá acabando os raios daqui, ó Olha ali Eu quase matei no bichinho ali já POU! Mais um, mais um, mais um POU! É, basicamente esse daqui não é tão poderoso assim Mas os outros tem outros que são mais poderosos ainda, meujão E esse aqui é o clássico também, né, velho Mas, obviamente, não era o mais poderoso Mas a gente tava testando pra ver se realmente era forte ou não era forte Agora eu vou testar aqui o do bm23, meujão, pra gente ver O que você tá fazendo, meujão? Tá... Tá ok Eu tô... Eu tô... Tô... Tô aprendendo... Tô tentando aprender a usar isso daqui, mas deixa pra lá Testa aqui Vem comigo o do bm23, tá aí, parceiro? Vamos lá aqui, vai Virar o gigante do bm23 3, 2, 1 E... O gigante do bm23, meu parceiro Cara, ó Tacamos raios Vamos ver a diferença aqui Vamos ver se eu consigo Deixa eu matar o meu Johnny Hit Vamos ver se eu matou o meu Johnny Hit Cadê o meu John? Não, não, para, 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 parou Parou, parou, parou Vou te prender, vou virar a fada e vou te prender Ah, não faz isso, não faz isso Cara, ele ataca explosivo esse daqui Tá ligado? Eu também atacava, eu acabei esquecendo de usar Mas, cara, ele ataca explosivo aqui Ele consegue dar o poder do soco Ele tem um socão forte, tá ligado? Ele tem um socão poderoso Pro socão de brabo mesmo Pro socão brabão, parceiro Tem um socão brabo E ele ataca esse raio dele aqui Que é um raio muito poderoso, inclusive, velho Vamos aqui, ó Raio, 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 raio Amigão, não tente peitar no ser humano que solta raio Se pousou na cara Se pousou na cara É, tá nóis Mas, por dia, vila, com socorro Cuidado deles aqui Meu John, você vai matar eu, parceiro Cuidado, cuidado, parceiro Corre Mas é o plano? Oh, meu Deus do céu É o meu plano mesmo? Vamos ver se você consegue me matar então agora, parceiro Vamos ver se você consegue Tenta, tenta só Vamos ver se você consegue Você nem sabe onde eu tô mais Bom, acabaram com você Enquanto você pensa que ele está me vendo, parceiro Eu estou do seu lado Eu estou te abraçando aqui agora Você nem sabe Eu posso estar te abraçando aqui agora Porque eu sou o Massa Ciseta, amigão Tá bom Mas, no caso, aqui no Massa Ciseta Tá, o gigante daqui é forte Eu não sei se é mais forte que o outro A gente vai testar depois Por enquanto, você tá só mostrando os gigantes Que temos aqui de opções, entendeu? Temos aqui O gigante Do Homemetic Supremo Homem, eu já viro do vermelho então Já de cara, parceiro Pra gente já testar o outro também Vai Um, ó Vamos virar junto, é melhor ainda Pega o Metic Supremo vermelho Vai, e pega Já posiciona no gigante aí, parceiro Vamos lá Já tá, já tá Já tá, já Pera, deixa eu fazer um Fazer um negócio assim aqui Pra ficar bonitinho aqui a parada, cara Deixa eu pegar aqui, ó Fica aqui, ó Fica aí, fica aí Que eu vou só pegar aqui, ó Vou jogar a câmera um pouquinho pra cá Pra ajudar pra gente ver aqui, ó Como é que são os gigantes aqui, parceiro Boa, boa, boa Faz uns pra cá Tá, beleza Tá, tá bom assim Tá, agora Meu parceiro Deixa eu dar Can, can Morde Outside Aqui, rapidão Beleza Agora, meu jovem pra cá Fica do meu lado aqui, parceiro Aqui, ó Aqui, ó Onde eu tô Fica aqui na minha frente Fica aqui na minha frente Fica aqui, ó Fica aqui mais ou menos, ó Aí, eu já tava batendo Vai Vamos virar o gigante Em 3, 2, 1 E vira o gigante, parceiro Olha aqui Ai, minha cabeça sumiu Meu Deus do céu, velho Não deu tão certo Quanto eu pensei Que ia dar esse negócio, não Mas bem Pra mostrar aqui Aqui está o gigante Do meu jovem, parceiro Olha como ele vai ficar o meu Toma, raio na cara Raio na cara, parceiro Vamos ver se tem o mais forte Vamos ver quem morre primeiro aqui, ó Já começaram umas batalhas já loucas aqui Vai, vai, vai Vamos ver quem morre primeiro Raio na cara Raio na cara Raio na cara Vai, parceiro Vamos ver quem morre primeiro Eu vou deixar pra cá pra você Mas eu nem estou perto de morrer Estou vivi em cima da cima Eu falo pra você Que eu nem tô levando dano Você tá falando sério? Tô É, é, é Talvez isso seja um problema Pera aí, pera aí Tinha uma ideia aqui Vamos resolver Ô, meu Deus Foi sem querer, meu jovem Perdão, parceiro Raio, raio, raio Ah, meu jovem Você morreu? Não Você me destruiu o chão Bugou o bloco E eu caí no void Ah Então eu ganhei É isso Essa que é a parada que eu ganhei É óbvio que não, né, bobo Não, eu ganhei Essa batalha eu ganhei É óbvio que eu ganhei Pô, você perdeu Você morreu Você morreu Então tá ganhado aqui Essa batalha Não, eu não morri, ué Você que destruiu o chão, besta Então é Ué, mas eu não tava falando Que não podia usar a destruição É, mas você destruiu o chão E nem chegou perto De estar chegando no void, bobo Bugou Ah, mas eu acho que eu ganhei Você tá vendo algum void aqui? Tá vendo algum void aqui? Eu não sei, mas olha aqui Vai, vai virar o gigante Agora eu vou virar o gigante Supremo em 3, 2, 1 E gigante supremo Agora quero ver, parceiro Se eu quiser aqui, ó Pão Raio Agora você vai ver o void Quer ver o void, ó, meu joão Se eu quiser, parceiro Se eu quiser, amigão Tá bom, meu joão Vamos daqui a pouco Fazer a batalha entre eles aqui Mas antes disso Desvira aí, parceiro Desvira aí Desvira rapidão Eita, não Esse negócio, cara É tanto poder Que tá até agora Ah, beleza Poder de boa Tá bom Vai, deixa eu tirar aqui O minitrix E vou colocar aqui agora O nosso bio minitrix Pra gente testar aqui a parada Vamos ver aqui Vai Pegar o gigante aqui E tem vários aliens Que misturam com o gigante, velho Meu Deus do céu Que coisa boa Tá, vai Vou pegar aqui O O Fogo Fato Tá bom Fogo Fato Que é forte Com certeza Que é o Fogo Fato, né Tinha que ser forte Tem que ser forte Fogo Fato Fogo Fato Eu tô na sua cara Meu João Eu errei, droga Ô, beleza Toma, toma, toma Fogo Fato Fogo Fato Tá, consigo tocar veneno também Tá ligado E consigo tacar aqueles explosivos Que ele taca Com certeza aqui Que é Você sabe qual que é, né Pra você Tá, vai Virar aqui agora Olha, temos outros gigantes Também temos aqui O do glutão Cara, o do glutão é engraçado, velho Olha isso aqui O do glutão É o mais poderoso Porque olha aqui isso aqui Como ele é fraquinho Ele é tão forte Ele é muito pequeno Ele tem pouca vida Tudo mais aqui, amigão Já não socorreu ele aqui Mas ó, óbvio, né Cara, ele é o gigante Querendo não Então ele tem a força Do gigante Tá ligado Apesar dele ser fraco aqui Ele tem a força gigante Ou seja, ele Pouquinho de força ele tem Temos aqui o do friagem também, ó FRI-A-GEM Que taca gelo Taca um monte de coisa Temos também aqui O do Bola de canhão Que é uma bala Que eu posso virar uma bolinha aqui, ó Se eu quiser virar uma bolinha Posso virar uma bolinha O quanto quiser Ah, o meu ajão já virou outro aqui, ó Que é o do nanomec lá, tá ligado? Que ele é muito poderoso também Esse daqui, ó Que ele é muito forte Que ele pode ficar pequeno Ó, meu ajão Que louco Olha aqui, parceiro Estou pequenininho Estou pequenininho, parceiro Tome cuidado comigo É, mas vai perder Do mesmo jeito Você perde aqui E lá na Disney também Lá na Disney Eta, pega Quase que eu morri Na Disney? Como assim na Disney? Ah, velho, eu morri Não entendi também Não entendi, não entendi É porque eu fui É tipo assim Eu queria pensar em um lugar, sabe? Eu ia falar na China Mas aí eu pensei na Disney Na China Ah, então tá bom Então tá bom Estou de volta aqui Vamos testar os outros Minutrix Caraca, eu buguei Meu Deus do céu Eu buguei tudo aqui O negócio Ah, beleza Acho que desbugou Beleza Estou aqui No negócio aqui, parceiro Cara, eu quero de verdade Ver qual que é o mais forte Daqui, tá ligado? Vai, vamos pegar aqui Hum... Beleza O Bill Minutrix Tem mais alguns aqui Mas bem Acho que não tem nenhum Que seja tão... Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vai, vamos ver Nanomec Quatro braços Esse aqui é um bom candidato Esses quatro braços aqui, parceiro Quatro braços Olha aqui Esse parece ser forte, parceiro Tem a ver com quatro braços Então, com certeza Ele deve ser forte, tá ligado? Cara Meu Deus do céu Estou na dúvida, velho Estou na dúvida Tem também aqui O do cromático Também deve ser ultra poderoso, velho Meu Deus do céu Eu de verdade não sei, gente Eu não sei qual que é o mais poderoso Meujão Vamos começar aqui então As batalhas E vamos ver qual que é o mais poderoso Bora Bora, bora, bora Ó, meujão Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui, provavelmente Vamos começar Em batalha Vamos pegar o Bem-vindo de três Com o bem-dez normal Beleza? Pode ser? Primeiramente Pode ser, pode ser por mim Vai, eu vou pegar aqui o normal Você pega o bem-vindo de três Aí pra você Vai, viria aqui o gigante Vamos testar, parceiro Vamos ver aqui Qual que é o mais poderoso De todos aqui Com certeza É claro, né Tem a ver com o alien também Mas como eu sou nitro Com certeza Os bichos vão estar mais poderosos Porque eu estarei controlando eles Ou seja Eles estarão com mais potência de poder Deixa eu acabar com o meu ojão Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá, meu ojão Vem pro fight, parceiro Vem pro fight aqui, parceiro Vem pro fight Vem no soco, vem no soco, parceiro Vem no soco Vou dando soco Toma, toma, toma Que é nitrão, parceiro Tô, 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 tô Rala na cara, rala na cara Soco na cara, soco na cara, parceiro Soco na cara Soco na cara, parceiro Tchou Vem pro fight Ah, molecote O gigante original ganhou do outro Legal Oh, 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 oh Ai, meu ojão, meu ojão, meu ojão Não tenho nada a falar Nada a declarar Mentira, isso aí é fake news Fake news Ai, tá bom, meu ojão Vira agora lá o gigante supremo do vermelho Vai, eu vou deixar você tentar batalhar contra mim Com esse gigante supremo do vermelho Mesmo assim Eu acho que eu acabo de você Com certeza aqui, parceiro Com certeza eu acabo com você Eu tenho quase certeza Eu boto fé, boto fé nisso aqui Que eu ganho de você Vai, vai, meu ojão Lance, parceiro Vem cá, vai, vem, vai, parceiro Tiro na cara, tiro na cara Eita nós Eita pega Já começou Começou mal o negócio aqui Já começou De comer a minha cara aqui já Socorra na cara, socorra na cara Meu Deus do céu Velho Ele separou a minha cabeça Meu... Cara Que bicho apelão, velho Meu Deus do céu, cara E até... Meu Deus do céu Cara, você... Esse daí é apelão, meu ojão Pelo amor de Deus Esse aí não dá não Morreu, morreu, morreu Morreu, meu ojão O meu jama, então, pilantra Ah, o meu jama matou de novo, velho Cara, eu bugo pra voltar aqui O meu jama vai lá e mata de novo, velho, não é possível, cara Ó, deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar o duro que demora pra voltar o meu mini tricks O meu jama é muito chato, velho Tá bom, vai, deixa eu... Ué, eu não matei você de novo, matei você só uma vez, só Matou de novo sim, eu morri depois de novo Tá, vai, deixa eu pegar aqui, ó Vai, vou... Continua com o Supremo, meu parceiro, vamos ver aqui Vou te mostrar que eu controlo bem melhor que o Alien Supremo 1, 2, 3 e... Gigante Supremo Ó, vai, batalha de titãs, parceiro 1, 2, 3 e... Pode ir, pode ir, vai, vence se esse aqui é mais forte Vai Vem cá, vem cá Cara, eu duro que é lagado essa parada, velho Diga que ela é meio lagada o negócio aqui Fiquei meio bugado aqui Raio! Raio nele, raio nele, parceiro Meu Deus Cara Meu Deus Eu tô lá em cima Tá lagadinho aí, Neto? Eu tô bem lagado, na verdade Tô bem lagado aqui Se você puder atacar um milhão de raiminho Enquanto eu tô lagado, meu joelho, eu agradeço Obrigado, obrigado aqui Foi mal, foi mal, foi mal Tô batalhando contra você aqui mais cedo Durante que eu fico bugando a minha cabeça Sai voando pra longe, velho, o negócio do nada, tio Aqui, ó, do nada eu vou ir pra cima de novo, cara Minha cabeça aqui Morreu, ganhei Morri? Cara, eu nem sei, velho Eu nem sei, eu tô todo bugado Aqui, todo bugado o negócio aqui, tio Tomou só um tiro na nuca Todo bugadão Ah, meu Deus do céu Ok, estamos de volta aqui, meu parceiro Acabei caindo aqui do servidor Porém, conto da via, meu parceiro Tá bom, meu joelho, eu garanto Pelo fato de eu estar lagado Você ganhou essa batalha desse daí, tá ligado? Mas, conto da via, meu parceiro Temos aqui os aliens Aqui da fusão Então, eu garanto que o quatro braços gigante É o mais poderoso Agora de fusão, de fusão, meu joelho Vai, vira um de fusão, vai Vamos ver Ah, meu parceiro, fusão, fusão Fusão, você vai ver a fusão aqui agora Agora você vai ver Vamos dar uma olhada aqui, parceiro Eu aí, diria que é o meu Porque o meu é o mais poderoso da morte mortífera Tenho certeza aqui Porque ele Ó, ó que é o biceps dele aqui O double biceps Quatro biceps Quatro biceps aqui, parceiro É poderoso Forte, parceiro Forte Sim, meu joelho Esse é meu Esse é o mais poderoso Sim, meu joelho Você diria que é o mais forte desses do biome tricks Certeza Cromático gigante Raio na cara Pô, vamos lá Socão, no socão Vai, no socão Vai no socão, então Vamos ver Vamos ver se tá homem Vamos ver se tá poderoso Vamos ver, vai Socão Eita, nós Caraca, velho Eu falei soca Aí o cara, velho É o cara Estratégia, estrategia Estratégia Ah, tem Tô assim, tô assim, tô assim, né Tô muito Tô muito à vantagem aqui Raio Raio Boa Gigante Quatro braços, meu parceiro Toma Toma Já na cara Já, amigão Toma aqui na cara Pra você negar De ser bobo, parceiro Foi fake Foi fake Eu caí Eu caí no meio da luta Caí Mentiroso Mentiroso Tu é mentiroso Tá bom Ó, cara Vamos ver qual que mais Ó, o que pode ser forte também Vamos ver Vai Eu vou ir de Gigante Ah, friagem Tu vai de Quatro braços Ou de chamas Do Fouco Fato, quer dizer Que eu acho que estão também Todos mais poderosos aqui, velho Eu não sei qual que é o mais forte aqui ainda Tô na dúvida, velho Eu Cara Desculpa, gente Eu não tenho o que fazer Eu tenho quase certeza Que os aliens mais poderosos De gigante São os supremos, velho Os supremos não tem como não, velho Aquele poder do raio dele Displutivo, explosivo É muito a pena, miojo Realmente É muito a pena mesmo Então Vamos Bora então Bora então, pessoal Vai Congelamento Congela, congela, congela Congela isso sem vergonha Ah, droga O que eu tô fazendo? O que tá acontecendo? O que você fez comigo? Você saiu voando Você saiu voando por três dias e três Três dias e três noites Você saiu voando ali Eu nem sei pra onde você foi É, eu fiz um negócio Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Perdi Perdi de novo O que aconteceu? Cara, eu tô no meio do bloco O que aconteceu, velho? Matei você Joguei você pro Void Caraca, velho Tá Pelo visto aqui Realmente O mais poderoso Talvez Ai meu Deus do céu Porque eu tô Ai meu Deus Buguei aqui o negócio Beleza Cara, o mais forte Pelo que deu pra entender aqui É o Gigante Supremo Tá ligado? Porque Pelo que deu pra entender Aquele poder dele De soltar Raio explosivo É o mais forte de todos Os dois são os mais fortes Aquele raio explosivo lá É muito roubado, velho Acho que chega até bubo o jogo Muito roubado Muito roubado E assim Eu perdi pelo fato alagado, né Tipo Não que eu Tá ligado? Não vou falar que tipo Ah, eu sou muito bolado também Mas No caso, né Desculpa Os dois Deve ter o mesmo Eu acho que os dois Nem pelo menos tem o mesmo poder Eu acho Sei lá Vou pegar um raio aqui Pou Explosado aqui Tô no meio de uma pedra aqui Deixa eu quebrar essa pedra aqui Sai daqui, ó Pedra feia Orossa Acabei com a pedra aqui Pra ser boba Beleza Beleza Aqui, amigão Mas Esse daqui Foi o vídeo, cara Pelo que deu pra entender Aqui O gigante do meu jão Realmente Parece que foi o mais poderoso Que nas batalhas aqui Apesar de eu estar lagado Por isso que ele talvez tenha ganhado Mas ok, gente Se você gostou desse vídeo Deixa o seu Beijo, like Com Pachiga de abraço Valeu, falou E tchau, gente Até amanhã Fui